Mas rapaz, cadê o Fabinho, homem? Não é preciso da bazuca e o homem não traz, rapaz? Homem, coloca essa bazuca aí, rapaz, tá tudo cheio aqui. Rapaz, calma lá, que o New Holland tá indo. Não, cara, tá 9 a 13 conto por hora, tô com 14,5, tá 60%, tá se perdendo tudo. Rapaz, vai explodir esse trem aí, oi, deixa eu ver. Vou mais doente, tá sendo forte, rapaz, ó. Tá vendo, ó. É, pro Fabinho conseguir carregar um trem desse tamanho, a traseira dele, mano, eu acho que tá forte mesmo. Ô, ô, pera lá, pera lá, né, longe de mim, jacaré, na verdade. É doido. Do trator, homem, para de maldade. Ah, bom, ah, bom, daí sim. Não, mas acho que foi o Renan que montou esse conjunto aqui, não foi? É, foi o Renan, verdade, a traseira do Renan, a do Fabinho não. Mas aí, mano, eu tô vendo aqui que o caminhão tá cheio, tá ligado? Então alguém já vai ter que entregar ele. E tô vendo também que a bazuca vai quase encher, cara. Ah, é, a bazuca vai encher, já faz. Deixa eu ver. Fazer aquela enchida aí, terminar de encher a bazuca. Ah, e me pergunta, eu vou pegar agora aqui, então, se o Tata, qual que é a empresa que nós vamos ter que entregar para esse contrato, será? Vocês sabem? Mano, tem que olhar. Aqui, ó, Cevada na Bela Agrícola. Onde que fica essa fala de Bela Agrícola? Então, com esse trem, que nome esquisito, é diferente, né? Bela Agrícola. Achei, aqui, ó, lá no outro lado do mapa. Ah, é perto da loja. O Renan. O Renan, como sobrou dos colheitadeiros, vamos fazer uma troca hoje, mano, para ele poder ver como é que dá essa CR-135? Pode pegar, homem. Pode pegar ela. Isso tem uma troca-troca, né? Beleza, então. Vou pegar do Renan aqui e o Renan pega a minha. Pô, só para a galera que está colando agora aí no canal, esse caminhão aqui não é nosso, né, Cevada? Não, esse é do contrato, rapaz, era do Pimpão. Era do Pimpão, caminhão. Se fosse nosso, ia ser um B. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar ao contrário, porque a outra está cheia e ele também parada. Mano, estamos com tudo cheio aqui, galera. Ah, graças a Deus, hein, cara. Tomara que sobra bastante para nós. É, deixa eu só desligar o... Eu só sei que esse caminhão aqui, ó, eu vou acelerar feito doido, tá, Renan? Vim logo. Beleza, mano. Vai lá logo, porque a coisa está complicada aqui, viu? Eu vou descer aqui, então. Solera bastante aí, porque o serviço está te esperando aqui, Fabinho. Nada de fugir. Vamos lá. Verdade. Vamos na fé. Mas tomara, homem, que a rapazinha vem aqui e a curva de neve vai dar ruim aqui para mim, mano. Vai dar ruim? Vai dar ruim. Vai. Porque vai ficar falha, né, mano? Olha, ele voltando, então, pela lateral, aí. Pela lateral? Isso. Vou fazer o seguinte, então. Vou abrir um oito aqui no meio, homem. Ó, o bom que agora é que eu pego um asfalto aqui e embalo, ó. Que pega quase 80 por hora, assim. Ô, cuidado com esse cavalinho, que ele é louco para dar cavalinho de pau, hein, cara. Rodar com isso aí, ó. Cuidado. Cuidado, homem. Vai perder os grãos aí, complicou. A velocidade dele era 83, cara. Eu peguei 87, mano. Aí depois tu vai ter que se ver com o Pincão. Pincão. Não sei, né, gente? Não contei. Ah, beleza. De novo, eu tô passando mal. Não sei, Lógico. Eu não vou poder jogar aqui, não, velho. Amor, não. Não, mano. Ih, oi, Stary. Oi. Passei no lado da fila dos caminhões aqui agora aqui. Eita, vai passando a frente deles? Vou. Vou poder tudo. Esse cara tá parado. Foda aí, mano. Eu acho que você tem preferência também, né, cara? Eu só posso ir na linha, homem. Eu vou falar as coisas, eu não aguento, velho. Eu ia falar que o Pimpão tem preferência. Por causa da região, tá ligado? Eu entendi. Não vou nem falar nada, rapaz. Eu vou ficar quieto aqui, homem, porque... Já vi que isso é uma longa gameplay de novo, viu? Vai. Vai ser uma longa e travada também, rapaziada. Mano, eu tenho... Eu vou ter que trocar de fazenda, velho. Vamos comprar esse campo aqui do homem pra ele ficar bem longe de nós. Bem longe. Aí ninguém vai falar mais que os gão é dele. Mas, velho, não tem como, mano. Porque, do mesmo jeito, ele tem outros terrenos por perto. Não, Mike, fique longe. Eu não trabalho no terreno dele mais. Eu não tô conseguindo trabalhar, eu tô ficando roxo. Mano, eu não quero passar pela balança. Eu subo na balança, uma parede invisível me tranca. Ué? Será que não tá pegando um para-choque embaixo? Olha aí. Ah, não sei. Eu vou fazer a volta. Eu não vou passar na balança, não. Balança não tá suportando o peso do Fabinho. Não tá me aguentando, rapaz. Ah, louco, hein. Ele não tá aguentando o grão do Pimpão. Mas só pode, cara. Só pode. Ah, eu sou do Paraguai, isso aí. Mas é, só pode, rapaz. Os caras aqui na venda tem até coisa de madeira, cara. Tem um cepo de madeira pra vender. O cepo de madeira? Mas o menino do cepo de madeira tá aí também ou não? Não, ele não tá. Ele ficou em casa. Não tá aí, não. Tô tocando gaita, rapaz. Cepo de madeira. Tem um lugar aqui que eu tô colhendo, mas mesmo assim tá ficando uma fita. Depois alguém vai ter que atar aí, mano. Ah, não é com certo que eu escolho a entender melhor? Beleza, beleza. Ó, ó, vão lá no contrato e vê se tá subindo as porcentagens lá do progresso lá agora. Eu dou uma olhada. Dá uma olhada lá. Pra mim tá, pra mim tá. Então fechou. É, o trem tá tudo cheio. O trem tá tudo cheio. Beleza, vamos aguardar. O trem fica aqui colhendo. Não é que encher aí. Ô, Estela, né? Pega e vai lá comer uma linguiça, uma carninha lá. É, ué, mas não é o Fabinho que vai fazer os negócios, não, né? Não, só vai meter fogo em tudo lá. É por isso mesmo. Ah, beleza. Agora os caras faz o lado de que eu botei quase fogo na casa do redão com uma linguiça. Os caras não perdoam, velho. Ah, mas vai fazer o que, homem? É verdade e realidade, ué? É verdade, ó. Eu acho que a minha avó está saindo faiano depois dessa, velho. Saindo baixinho, rouco. Olha pra você ver. Tá faiano? Ah, a culpa é do Renan, hein? Ah, a culpa é do Renan. Ai, 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 ai. Culpa minha, não. Claro que é culpa tua. Cadê? O que que faz a gente rir aí, homem? Não tem caminhão. Ainda tem que ficar bala em tudo. Ficamos parados agora, rapazes. Eu tô perto já, já tô perto. Deixa eu ver onde que eu pego aqui. Sabe por que tem aquele caminhão canaveiro lá, sabe? Para na estrada, aquela fila. Aham. É, tô aqui agora. Eles tão fazendo a entrega da Carol, pô. Não, eu minto, mano. Dá pra descrever um pouco aqui. Tô faltando um pouco pra encher aqui. Eu vou jogar um pouquinho na câmera interna, que fica mais fácil pra dar a dirigir. Como que eu tô com lag, na câmera de fora é mais complicado. Pô, vocês compraram com leitadeira sem GPS, né? Eu comprei. Eu só sou humilde. Não comprei com GPS. Top. O Sérgio não tá querendo trabalhar, não. Ele quer pôr GPS. Ah, é que, sabe, né? Uma vez que a gente usa, não para mais, pô. Acostuma, né? O GPS costuma. Ó, chegou o caminhão, rapaziada. Como é que eu vou desabastacelhar, homem? Ele tá assinando na estrada aqui. Aí já é sucesso pra nós. Pô, coletadeirinha, não tô deixando falha não, mano. Igual eu falei pra vocês, rapaziada. Não pode barra de corte tão grande, ó. Não pode, não. Bora, vamos descarregar isso aqui. Descarregar o Stere lá pra ele não parar também. Porque senão fica complicado. É, olha. Olha, chegou o caminhão. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Trabalhar, trabalhar. Pode pegar a Serra lá, Fabinho. Colher um pouquinho, né? Entendeu, vamos lá. Eu dei uma descarregadinha nela, a básica lá. Eu acho que dá pra escolher um pouquinho. Até eu descarregar tudo aqui. Ah, 10,90? É. Vamos ver. Na verdade, na verdade, ela tá em 96%, mas vamos ver. Vai colher aí, rapidão aqui. Você tá vendo por onde, ó, Renan? Vou aí já, homem. Tá descarregando aqui primeiro a bazuca. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Ah, você tá montando uma tartaruga aí, homem? Toma, mano. Tô descarregando aqui, ó. Tenho culpa. Pera aí. Ah. 99, 100%. Carregou também. Olha o Renanzinho vibrando. Tá, então, bora, então. Galera, que tanto que tá rendendo isso aqui? Você tá doido, rapaziada? Olha, mano. Olha o Dritte. Olha o Dritte. O Renan. Temos uma coisa diferenciada no farm que eu... Tipo assim, dificilmente você vê, mano. O quê? Você já reparou que o terreno tá totalmente cuidado, 100% fertilizado, cara? Quando que você viu isso aqui em terreno dos outros? Fabinho, descarrega rapidão aí. Acho que cabe a Jesus. Pô, eu sabia que tinha alguma coisa de errado nessa coisa aqui. Pô, tá mesmo, né? Olha isso. Tá, mano. O que que tem? Como que é? Tá tão aí, né? Tipo, pra mim, fertilizado é 0%. Não, mas você tá onde que já foi colhido, homem. Eu boto mesmo, jumento. Tipo assim, Fabinho. Os caras do farm, eles sempre foi desleixado, tá ligado? Sempre os vizinhos desleixados. Você vai no campo deles, eles nunca cuidam. Agora esse aqui tá 100% cuidado, cara. Só aguenta ponto. Só aguenta ponto que eu perdi conexão com o server. Só eu dar uma pausadinha e já abortamos. Fabinho caiu de novo. Aguenta aí, pessoal. Já abortamos, já abortamos. De volta aí. Ó, pesada. Agora temos. Temos que fazer vários cortes. Agora sim. Vocês estão ligados, né? Criança é uma delícia aqui. O negócio é o seguinte, mano. Pode entrar aí na CR agora, Fabinho. Vai trabalhar quando ela descarrega o hominho aqui. Ele já tá na sua vida que ele é brabo comigo aqui, ó. Mano. Ô, homem. Você descarrega esse trem logo. Ô, está não. Está não. Oi. Essa serra aqui é uma das melhores coletadeiras que tem, rapaz. Mano. Essa é considerada uma das maiores do mundo, né, cara? Mano, Michel. Essa aqui é a Revelation? Ó. Essa aqui é. Da hora. Na verdade é. É, ela é a Revelation. Eu achei que era a Revolution. É a Revelation mesmo, tá certo? Tá, deixa eu voltar aqui pra minha coletadeira. Na verdade essa coletadeira aqui acho que é do Fabinho, né? Eu achei que era do Renan, porque tá uma porquice aqui. Beleza. Beleza. Só porque tá tudo sujo é minha agora. Não, mas tem um... Uma vontade de descer aqui e dar um... Tem um detalhe que eu acho que é diferente. Tem um detalhe que é diferente, tá ligado? Do Renan no... Ela fede chulé, tá ligado? Essa aqui não tá. Beleza. É porque você não viu que tem a Botinho debaixo do banco aí escondido. Essa aqui tem? Ah, não. Essa aqui não tem. Rapaz, né? Tem que comprar o Botinho, é verdade. A Botinho tá meio preguiçoso, rapaz. Tem que passar ali em cima da esquerda agora pra não descarregar. Mas acho que eu vou ter que ir lá descarregar de novo pra poder descarregar outra ali em cima, mano. Mano, essa colheita vai deixar nem louco, velho. Vai, mano. Tá complicado aqui, viu? Só em três. Não, mas tudo bem. Aqui um dia a Carol volta lá da cidade, né? Não, na verdade ela ficou na outra fazenda, né, rapaz? Ela nem veio junto pro Paraná. A Carol tem que largar da Fabiola, né? Porque a Fabiola eu acho que ela não tem no Paraná. Entendi a referência. Eu entendi a referência. Dos granões. Não, eu vou nem comentar lá. Vou até ficar quieta aqui. Beleza. Vou só fazer o meu trabalho aqui, o meu serviço aqui. Mano, deu um lag aqui pra mim. Que do nada apareceu, tipo, o grão de cevada. Não, os pezinhos de cevada não tinha, tá ligado? Eu tive que guardar. Ah, beleza. O Fabinho tá vendo as coisas já. Tá carregando textura, tá ligado? Rapaz, eu não tô doido, eu não tô doido. Eu acho que o Fabinho vê a hora de vir e ir pro quarto dele lá com a internet boa, né, mano? É, sardade da minha casinha. Até aí, galera. Peço desculpa, tá? Pelo lag que tá acontecendo. Mas, enfim, pra não deixar o canal parado, foi a melhor maneira que eu consegui, rapaziada. Que aqui é onde que eu tô, a internet não tá muito boa. Mas faz parte, né? Semana que vem, se tudo der certo, tudo vai pro normal. Aí só vai. Com certeza, mano. O importante é que os vídeosão tá saindo, né, mano? Eita. Agora foi eu. Agora foi ele. Ah, beleza. Sabe o que que saiu aqui, Stary? O importante é que eu vi no filme, tanto da onda. O que é? Assim, ó. O importante é que os vídeos conectam for channel. Ah, não faz isso aí, não. Pelo amor de Deus, aí. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu já saí da coleta dele sem querer, aí. Eu vou te contar, viu? Tá complicado aqui. É, mano. O importante é que importa. Olha o mouse, ó. Ó. Quebrando tudo. Tu já caiu aí, família. Não quebra não, rapaz. Ô, homem. Não quebra não, homem. Isso aí é caro, viu? Não, mas... Renan. Olha, eu vou te falar a real. Se tudo der certo, amanhã tem vídeo nisso. Amanhã, tá? Se tudo der certo. Dá pra ele mais, homem. Será? Com certeza, mano. Se Deus quiser. Mas então, rapazada, eu vou voltar aqui pro coleta, então. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueça que likezão, pôr lá, isso que é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você tá achando também das gameplays, como é que tá sendo. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. Falou, galera. Hoje foi dia de... Eu até me engasguei, né? De enfrentar dificuldades da coleta. Da cevada. É isso aí, pessoal. Valeu pela presença. Esse é tudo mais... Am I... Vósיטil. Que tal?